Olá pessoal, tudo bem? Eu estava com muita saudade de todos vocês. Então, hoje eu vim trazer uma receita de doce de mamão verde. Doce de mamão verde já é gostoso. Imagina, não, não, para tudo, para tudo. Agora, imagina doce de mamão verde com coco. Nossa, vai ficar dos deuses. Imagina só como não vai ficar saboroso. Então, para fazer esse doce é muito simples. Eu vou usar dois mamões verdes e vou usar também um coco inteiro, um limão, cravo da índia e eu tenho aqui quatro xícaras de açúcar. Então, vamos começar agora o nosso doce. Primeiro, nós vamos descascar o mamão e ralar. Depois que você partiu todo o mamão, agora você vai remover as sementes e retirar a casca. Depois que nós removemos as sementes, agora nós vamos tirar a casca. Depois que você tirou a semente e você removeu toda a casca do mamão, agora nós vamos ralar. Agora, nós vamos pegar um ralador, essa parte aqui que é a mais fina, nós vamos pegar um pedaço do mamão e vamos ralar. Olha só como ficou o nosso mamão. Eu já ralei todo. A minha receita são dois. Você pode fazer na sua casa apenas um. Eu quero fazer uma quantidade maior, uma quantidade grande. Então, eu usei dois. Duas unidades de mamão e um coco inteiro. Você pode usar um mamão e uma banda de coco. Agora, eu vou pegar todo esse mamão ralado e vou deixar numa vasilha com água durante uma hora para sair um pouquinho do leite e depois nós vamos escorrer. Eu já coloquei o meu mamão ralado aqui e cobri com água. Agora, eu vou deixar descansar durante uma hora e depois nós vamos escorrer. Agora, nós vamos ralar esse coco. Olha só. Eu já raspei todo o coco. Agora, eu vou reservar porque eu vou escorrer o mamão que ficou de molho na água. Agora, nós vamos escorrer todo o mamão. Vamos lá. Pronto. Eu já escorri todo o meu mamão. Ele estava de molho durante uma hora para a retirada do leite. Agora, eu vou transferir para a panela e vai começar o cozimento. Em uma panela, acrescente o mamão ralado, já escorrido. Acrescente as 4 xícaras de açúcar. Acrescente o coco ralado. Alguns cravos da Índia. Não muito. Vai de sua preferência, do seu gosto. Se você não quiser, você não coloca. Eu vou colocar pouco. Você vai acrescentar também meia banda de limão. Suco de meia banda de limão. Agora, você mistura todos os ingredientes para começar o cozimento. Olha só. Nosso doce já está quase pronto. Percebam que eu não coloquei água, mas ele soltou um pouquinho de líquido. O próprio mamão soltou água. Então, o cozimento está sendo na própria água do mamão. Daqui a pouquinho, eu vou desligar. Eu já misturei todos os ingredientes. E quando ele estiver ficando transparente, translúcido assim, a gente já vai desligar, porque já vai estar pronto. Olha só. Nosso doce já ficou pronto. Ele ficou mais escurinho um pouco, porque eu quis, nessa tonalidade, mas você pode deixar mais claro, quando ele começar a ficar transparente, você já pode desligar. Eu quis que ele ficasse assim, mais escurinho um pouco. Então, agora, eu vou esperar esfriar e vou colocar nas travessas. Eu já separei aqui uma bomboniere para colocar o nosso doce. Separei também uma travessinha de vidro. Separei duas, porque como eu fiz uma quantidade grande, então eu tenho doce suficiente para colocar nessas travessas. E separei também uns potes de plástico. Esses daqui você pode fazer para vender. Você só vai colocar a tampinha e vai vender aí no restaurante, na lanchonete, na padaria. Olha só que legal. E eu tenho aqui alguns cravos que eu vou colocar por cima. Então, vamos agora transferir o doce para os recipientes. Vamos transferir nosso doce para a bomboniere. Peguei uma quantidade boa de doce. Olha só que beleza que ficou. E cheiroso que está. Doce. Aí, agora nós vamos pegar os potes pequenos. Aqueles potes que eu disse que você podia colocar a tampa e vender. Mais um. Olha só. Vamos lá. Vamos encher todos. Nós vamos colocar o cravo. Para quem gosta, quem não gosta, tá? É opcional. Olha só. O nosso doce de mamão com coco já ficou pronto. Aqui nós fizemos os potinhos que você pode vender. Eu coloquei aqui, ó. Tem tampa, tá vendo? Esse é do pequeno. Você pode vender aí para a lanchonete, para o restaurante. Eu coloquei em outras duas travessas também, além da bomboniere. Já tive a oportunidade de provar. Ficou realmente muito saboroso. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, compartilha. Dá um like. Se inscreve no canal. Balança lá o sininho para você receber todos os vídeos quando forem postados, tá bom? Então é isso, pessoal. Continue conosco. Ficamos por aqui. Beijo e até a próxima. Fui!